Oi, oi, isso vem acontecendo com quem se inscreve aqui no canal Plexo, e não sou eu que estou dizendo, é vocês mesmo. Então tá esperando o que? Não só demorou, como demorasse pra apertar nesse botão vermelho que tem aqui embaixo de se inscrever. Fala galera, baixada, hoje com mais um vídeo no estilo, claro bem, canal Clash One na parada. E hoje eu venho trazer pra vocês um deck overpower, um deck muito forte pra subir até o infinito e além. Se você gosta das três mosqueteiras tanto como eu, você vai curtir demais esse deck, vem comigo. E tamo aqui no game, galera, vocês tão vendo que eu tô com 4 mil troféus, porque a temporada acabou de recomeçar. Todos os jogadores que tinham mais de 4 mil, voltaram a ter 4 mil troféus hoje. Aqui no canal eu não costumo trazer muitos decks, só que esse deck vai valer a pena, tenho certeza que você vai sair muito bem. Vocês devem estar se perguntando agora, Luan, tu que criou esse deck? Não galera, quem me deu esse deck foi meu amigo Carlos. Ele que já tá há um bom tempo aqui no clã, ele é co-líder inclusive, já quero mandar um salve pra ti Carlos, tu é foda, tamo junto. Olha só o recorde de troféus dele, ele já chegou em quase 5 mil troféus, é isso mesmo. E o deck é esse deck aqui galera, a Fúria, o Espelho, o Mineiro, os Bárbaros, o Choque, o Mega Servo, as 3 Mosqueteiras é claro e o Gigante. E agora que eu já mostrei qual é o deck pra vocês, bora fazer uma batalha ao vivo e colocar o deck em prática, dar algumas dicas em tempo real na arena. Só espero que a gente vença, porque eu não costumo trazer decks aqui no canal e já pensou, o primeiro deck que eu trago a gente perde? Aí não né, aí não dá né Luan? Aí não dá, aí não dá. Bora fazer essa batalha agora, sem mais nenhuma enrolação. Batalhar, acabei de apertar no botão de batalhar, caramba, encontramos um inimigo nível 10, então eu tô com aquela vantagem galera, tô com muita vantagem, só que eu já perdi pra nível 10, eu confesso. Tem nível 10 que tem tropas muito apelantes, é nível 10 só de mentirinha, porque tem tropas nível 12. Caramba, esse nível 10 eu acho que também é um nível 10 troll, porque ele tem lendária nível 3. Comecei dividindo meus bárbaros, o deck dele é um deck de lava round, muito interessante, com certeza ele deve ter o relâmpago. E é por isso que é muito bom ter os bárbaros no deck, bora jogar mineiro, mega servo, vai mega servo, tá passo na orelha desses servos, boa, conseguimos, conseguimos. E agora pra parar, ixi ferrou, pra parar esse lava round dele eu vou esperar o dragão chegar, pra depois jogar o meu mega servo. Bora jogar o meu mega servo agora, que o dragão tá focado na torre, e bora jogar também os bárbaros. Isso, boa, ele jogou já a bola de fogo, acertou um pouco os meus bárbaros? Não, não acho que não. Tá valendo galera, consegui parar o combo dele, bora jogar um zap aqui pra destruir esse dragão, e junto com os lava pups. Bora se concentrar Luan, não posso perder na primeira batalha que eu venho trazer esse deck pra vocês, esse deck é overpower, é muito forte mesmo. É um deck que se você pegar de contra-ataque, é GG, vitória na certa, GG gigante. Ele tá entrando novamente com o lava round, então bora jogar o meu gigante bem aqui atrás, vamos lá gigante. E agora, eu não vou jogar as três mosqueteiras, se bem que eu tô com muita vontade de jogar elas, eu acho que eu vou jogar, não, não vou jogar. Vou jogar o meu mega servo galera, mega servo estripa esse lava round. Dois mega servos, dois, porque aqui é tudo em dobro. Espelho, é uma carta muito boa, tô curtindo demais o espelho, ajuda demais nesse deck. Muito bem, conseguimos parar o combo do inimigo, só que galera, eu tô pensando aqui, ele tem a bola de fogo, então eu acho que ele não tem o relâmpago. Bora deixar ele levar a minha torre, porque essa minha torre da esquerda tá bem derrubada. E vamos pegar o contra-ataque, espero o mago focar no bárbaro. Foca mago, foca no bárbaro, boa, agora vai, leva esse mago mosqueteiras, rápido, rápido, boa. Bora jogar agora o meu gigante desse lado aqui. Ah, ele tem o tronco também, e tronco é uma carta muito chata, bora jogar uma poção de fúria, deixar tudo enfurecido. Vai mosqueteiras, vai mosqueteiras. Caramba, ele jogou o zap, atrasou a minha mosqueteira, mas a gente vai conseguir, conseguimos. Boa, e o meu gigante tá lá na torre dele, só dando uma de esquerda, uma de direita. Bora jogar um zap agora nesses servos, pra dar aquela atrasadinha básica. E chama, ixi, não sei o que eu faço, acho que eu vou jogar as três mosqueteiras aqui. Boa, joguei as três mosqueteiras um pouco longe do mago, só que esse mago vai atrapalhar. Ixi, me atrapalhou, me atrapalhou, mas ainda sobrou uma. Sobrou uma, e agora bora jogar os bárbaros junto com a poção de fúria. Porque como o deck dele é um deck aéreo, eu acho que vai dar certo. Bora jogar agora o meu mega servo, vai mega servo. Junto com o mineiro, vai mineirinho, protege o mega servo. Bora jogar o zap. O zap bem na torre, bem na cabeça daquele jeito. E vamos conseguir vencer. Conseguimos, galera, conseguimos. Primeira batalha que eu faço com esse deck ao vivo. Tudo com vocês, e deu certo. Mais 30 troféus pra casa. E galera, pra mim poder dar mais dicas pra vocês, bora fazer mais uma batalha. Mais uma. Batalhar. Acabei de apertar no botão de batalhar. Encontramos outro nível 10, top. Mas é nível 10, a gente não pode subestimar. Porque como eu disse, tem nível 10 que tem tropas muito avançadas. Bora. Eu comecei com um gigante, só que como esse deck é um deck de contra-ataque, eu acho que eu vou dar uma esperadinha pra ver se o inimigo vai jogar alguma carta. Ah, muito bom. Ele jogou o mega servo. Então se ele jogou o mega servo, eu vou jogar o meu gigante bem aqui atrás. Porque até meu gigante chegar na ponte, eu acho que a torre vai ter... Ai, ele quis tirar minha atenção. Vou ter que jogar... Nossa, ele entrou com um combo pesado agora. Vou ter que jogar minhas três mosqueteiras aqui. Já perdi minha torre, galera. Já perdi a torre. Só que é isso aí. Eu curto deixar o inimigo levar... Ai, caraca, maluco. Luan, Luan, não brinca não. Bora jogar agora uma poção de fúria aqui pra dar o gás no mega servo. Vem zap, carrega zap. Ah, nem vou gastar meu zap, galera. Meu mega servo já vai dar conta dos esqueletinhos. E a minha mosqueteira solita conseguiu já tirar uma quantidade legal. Chora, inimigo. Chora mesmo. Esse deck é realmente muito top. Então é claro que eu tinha que trazer pra vocês. Pra melhorar a qualidade do game de toda a galera que assiste o canal Clash, War. E curte, é claro, as três mosqueteiras. Porque é a minha carta favorita. Isso vocês já sabem. Já tô cansado de dizer. Bora jogar meus bárbaros. Bem aqui atrás. E agora, galera, eu vou jogar o meu gigante. Não, eu vou jogar o meu mineiro. Só pra dar uma pasada nessa torre. Caramba, o deck do inimigo é deck de lavarrão, de malandrão. E ele tem o relâmpago. Então eu não posso brincar. Não posso brincar com ele. Vou jogar o meu gigante bem aqui atrás. Porque a gente tem que proteger a torre. Eu tô vendo que ele tá com alguma ideia de entrar com tudo pra conseguir as três coroas. Mas nada disso. Aqui é canal Clash, War. E eu não vou deixar, não. Bora jogar as três mosqueteiras aqui. Porque caso ele jogue o relâmpago, pode pegar nas minhas torres. E o relâmpago não vai acertar em cheio nas minhas mosqueteiras. Bora jogar a fúria. Viu, galera? Sobrou uma mosqueteira viva. E só ela já foi suficiente pra conseguir parar o ataque do inimigo. Muito top. Bora jogar agora os meus bárbaros na frente da mosqueteira. E agora é a nossa vez de pegar as três coroas, amigão. Bora clonar o Mega Servo. Porque, como eu digo, Mega Servo é só tapar na orelha. Nossa, lava round sendo estourado. Literalmente, estouramos lava round muito rápido. Dois Mega Servos e agora vamos meter uma poção de fúria. Fúria, fúria, zap, zap. Isso, mudamos o target da Torre do Rei. E vamos conseguir. Vamos conseguir. Já era. Bora mandar um chorinho, porque é canal Clash War no estilo zoeiro. Não falei pra vocês, galera. Esse deck é um deck muito overpower. E se você não consegue copiar esse deck porque ainda não tem o mineiro, coloca outra carta lendária ou qualquer carta de custo 3. Faz uns testes pra ver qual se adapta melhor com esse deck e com essa formação. Mas fique tranquilo. Se você ainda não tem o mineiro, é só deixar o like que em breve você vai ter no estilo gratis. Vamos quebrar tudo ou não vamos? E se você tem um deck top e quer compartilhar com toda a galera baixada que assiste o canal Clash War, deixe aí nos comentários a formação do seu deck que o seu comentário vai aparecer aqui no estilo claro bem. Toda a galera que assiste o canal Clash War é o quê? É foda. Aquele jeito bolado. Falou. O 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 Obrigado.